Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar este cachecol aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toquem o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Para esta peça, nós vamos utilizar um novelo da lã esfera. Ela vem com 280 metros, 200 gramas, o tex 714, 100% acrílico e uma agulha de crochê número 6. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Seguro na última correntinha, vou fazer mais três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Volto na correntinha que eu segurei, vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto na correntinha seguinte e mais um ponto alto na próxima correntinha. Aqui, eu tenho quatro pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, seguro na última correntinha, vou fazer mais três correntinhas. Volto na correntinha que eu segurei com um ponto alto, outro ponto alto e mais um ponto alto. Fiquei com quatro pontos altos. Vou pegar este quadradinho, eu viro ele pra cima, vou entrar aqui, entre a correntinha e o ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer um ponto alto, vou fazer mais três pontos altos no mesmo lugar. Fiquei com quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, seguro na última correntinha. Vou fazer mais três correntinhas, volto na correntinha que eu segurei, vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, e mais um ponto alto. Vou pegar estes três quadradinhos, eu viro para cima, todos eles vão ficar na direção deste quadradinho. Vou entrar aqui no meio, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, eu tenho um ponto alto, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, tenho um ponto alto, e agora, mais três pontos altos. Dois, três. Olha como está ficando. Uma, duas, três correntinhas, seguro na última correntinha, vou fazer três correntinhas. Eu tenho um ponto alto, volto na correntinha que eu segurei, e fiz um ponto alto, outro ponto alto na correntinha seguinte, e mais um ponto alto. Vou virar... Olha, ficaram todos na mesma direção. Vou aqui, neste intervalo aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui dentro vou colocar três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou aqui, neste intervalo, vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas, volto com três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou aqui, com um ponto baixíssimo, três correntinhas, e agora, mais três pontos altos. Olha como está ficando. Em cada carreira, eu estou aumentando um bloquinho de quatro pontos altos. Aqui, eu fiz um bloquinho, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro, e agora, vamos fazer cinco. Uma, duas, três correntinhas. Mais três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Volto na correntinha, vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Viro aqui para cima. Vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas, e mais três pontos altos. Um ponto baixíssimo. Três correntinhas, e mais três pontos altos. Nós vamos com esses pontos, até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Vamos fazer mais uma carreira. Três correntinhas, seguro. Mais três correntinhas, eu tenho um ponto alto. Volto na correntinha que eu segurei. E vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Estou aqui, eu viro para cima, para ficar na mesma direção. Entro com ponto baixíssimo, três correntinhas. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Três pontos altos, um ponto baixíssimo. Olha como está ficando. Eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos altos. A próxima carreira, nós vamos fazer um bloquinho aqui em cima. Quando chegar aqui embaixo, nós vamos fazer o bloquinho aqui. Nós vamos encerrar a carreira aqui, tá? Esta vai ser a medida do cachecol. Caso vocês queiram fazer maior, então, vamos aumentar os bloquinhos de quatro pontos altos deste lado. Vou passar a medida pra vocês. Aqui, eu tenho 16 centímetros. Uma, duas, três correntinhas seguro. Vamos fazer mais três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. E vou voltar com um ponto alto em cada correntinha. Eu vou virar, vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Um ponto baixíssimo. E nós vamos com esses pontos até chegar aqui. Cheguei aqui no final da carreira. Vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou virar, vou fazer o ponto baixíssimo em cima do ponto alto. Um. Dois. Três. E o próximo ponto baixo, nós vamos fazer aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Um ponto baixíssimo. E olha como ele está ficando. E nós vamos com esses pontos até chegar aqui em cima. Aqui em cima, nós vamos fazer um bloquinho. Olha como está ficando. Aqui, este último bloquinho, até aqui em cima, nós temos seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A próxima carreira, este bloquinho, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esta última carreira, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Então, nós vamos com seis bloquinhos de quatro pontos altos até o tamanho ideal para o cachecol. Olha como está ficando o cachecol. Aqui, eu fiz sessenta carreiras. Tenho aqui, desta ponta, até o comecinho, eu tenho um metro e sessenta e cinco. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui, vamos deixar o cachecol reto. Olha como ficou a ponta. Então, nós vamos fazer o próximo quadradinho aqui em cima, vamos subir e vamos terminar com o quadradinho aqui do lado. A partir de agora, nós não vamos mais subir o quadradinho aqui em cima. Nós vamos até aqui. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Eu viro, vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui. Aqui dentro, vou fazer um ponto baixíssimo. Três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois, três. Um ponto baixíssimo e nós vamos com esses pontos até chegar em cima deste quadradinho. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Eu viro, vou fazer pontos baixíssimo até chegar aqui. Um, dois, três, quatro. Um, duas, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. Dois, três. Um ponto baixíssimo. E nós vamos com esses pontos até chegar em cima deste quadradinho. E olha aqui em cima como está ficando. Olha como está ficando. Aqui em cima está ficando reto. Nós estamos diminuindo um bloquinho em cada carreira. Nesta carreira, eu tenho um, dois, três, quatro bloquinhos. Agora, nós vamos fazer um, dois, três. Depois, dois bloquinhos e depois, um bloquinho. Aqui, eu fiz o último bloquinho. Vou encerrar com um ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos cortar o fio. E olha como ficou. Agora, nós vamos fazer as franjas. Para fazer a franja, eu cortei aqui 35 fios de 40 cm. Aqui, eu tenho cinco fios. Vou dobrar ele no meio. Vou entrar aqui no ponto alto. Vou puxar o fio aqui dentro. Vou passar esses fios por dentro. E vou puxar. Vou pegar aqui mais cinco fios. Três, quatro, cinco fios. Vou igualar as pontas. Vou dobrar no meio. Vou aqui. Vou puxar o fio. Vou puxar o fio. Vou passar ele aqui dentro. E vou puxar ele. Em cada intervalo, aqui, 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 aqui. E neste último ponto alto, nós vamos colocar esta franja. Olha como ficaram as franjas. Agora, nós vamos igualar as pontas. Nós vamos cortar. E agora, vamos colocar as franjas do outro lado do cachecol. Olha como ficaram as franjas. Olha como ficou o cachecol. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima. e até uma próxima. E aí e aí